Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer uma gameplay de, na minha opinião, um dos melhores jogos de todos os tempos É isso aí pessoal, eu vou trazer aqui um dos meus favoritos Que tem aqui disponível no Nintendo Switch, aqui nesse modo com jogos antigos do Super Nintendo Que é, óbvio ele, Super Mario World Cara, é isso aí, Super Mario World Cara, o que eu vou falar desse jogo, cara? É um dos jogos que me fez me apaixonar pelos videogames Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo também teve essa experiência Jogar esse jogo, cara, que jogo espetacular para você se apresentar ao mundo dos games, cara É uma coisa maravilhosa, é... eu não tenho muito o que falar, cara É um dos primeiros jogos que eu zerei, é um dos jogos que eu me diverti, assim, absurdamente Até hoje que eu não jogo, eu não consigo jogar sem dar um sorriso Porque é uma experiência que ficou marcada na minha vida E não é só por conta da nostalgia que a gente tem Mas também por ele ser um jogo espetacular Muito bem feito, e tá aí Vamos lá, vamos jogar aqui algumas fases Aqui do começo do jogo, cara Para relembrar esse... esse jogo espetacular, cara Não tem o que eu falar Vocês que estão assistindo já devem conhecer, né Todo mundo deve conhecer esse jogo É maravilhoso O Mario, com certeza, é um dos personagens mais famosos do mundo hoje em dia, né, cara Então, com certeza, vale muito a pena você testar Sempre começa aqui por essa fase Para já abrir lá em cima, né Aqui é... coisa de véio Vamos lá Vamos ver... Aê, mano, beleza Eu adoro que quando eu faço vídeo aqui do Mario Eu... eu me ferro, geralmente Tá, eu já sei isso, Switch Pode tirar isso da tela, por favor Tira da tela isso aí, Switch Tá, fica aí, então, Switch, vai Enche o meu saco Mas como eu tava falando, quando eu jogo... Eu fico falando Não, eu gosto muito desse jogo Eu morro 252 vezes Nessa fase Que eu já passei um milhão de vezes, tá ligado? Vamos pegar ali, vamos pegar a moedinha do Yoshi Sempre importante pra ganhar uma vidinha Foi Aqui, canotou ali É isso aí, mas eu tô enferrujado Faz muito tempo que eu não jogo Vamos lá, vamos ver se dá pra fazer ainda Uh! O quê? Ah, ele tem que estar no cano, né Ele tava lá embaixo Filho da mãe Vamos lá, tem mais uma moedinha do Yoshi aqui Vai vir mais uma bala Boa Esses... esses efeitos sonoros Espetaculares Vamos, Mario, isso Obrigado Vamos lá, vamos embora Passar aqui Pega Pega Mais uma moedinha do Yoshi Vambora, cara E, cara O gráfico desse jogo é maravilhoso O gameplay desse jogo é maravilhoso Tudo desse jogo é maravilhoso, cara É tudo espetacular É tudo sensacional É tudo mais bem feito do que... Sei lá, cara Do que tudo que tem, cara É realmente uma obra de arte dos games Não tenho o que você falar de errado Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui ainda Eu acho que vai dar certo Abaixa E agora... Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ah, eu falei que, né Alguma coisa eu tenho, né, cara Eu tenho ainda uma memória aqui Vamos lá Passamos de fase já, né Não tem mais nada aqui Show de bola Isso, pegamos ali Agora pula E... Beleza Tá bom Tá ótimo Passamos bem ainda Apesar de várias morridas no começo ali Aí depois eu peguei a manha Você viu que foi, né Voltaram as memórias físicas aqui do jogo Eu consegui apertar os botões direito Vai ter, cara O conceito desse jogo é sensacional Esse mini mapa, cara É uma obra de arte Não sei se vocês já viram Eu tenho uma imagem na internet Que a galera fez Do mini mapa completo, né, cara Tipo É... É... Vamos pisa aí Mini mapa completo, assim, né Os caras fizeram uma imagem só, né Em vez de ficar dividido em várias imagenzinhas, assim Então os caras fizeram essa imagem, cara É espetacular isso, cara É muito legal você ver Toda essa... É... Essa arte mesmo Que foi criada, né, cara É uma parada que marcou gerações Hoje em dia Várias coisas que você conhece Do mundo dos games aí De... De gameplay De visual E tal Foi esse jogo que criou também, cara É... Eu já tinha trazido um vídeo Lá do primeiro Mario, né Do Super Mario Bros Lá do... Do Nintendinho E esse Super Mario World Foi tão influ... É... Influente Quanto aquele lá, cara São dois jogos Espetaculares Muito importantes pra história E... De uma qualidade absurda, né Eu sou mais fã do Super Mario World Eu tive mais contato com ele Super Mario Bros Eu não tive tanto contato assim Quando eu era mais novo Super Mario World eu joguei... Para! Um cacete Devo ter zerado umas 5 vezes Quando eu era criança É muita coisa Pra quando você é criança, né Você sabe Quem tá ligado aí sabe Puta, eu fiz cagada Mas tudo bem Vamos lá Pum E eu fiz cagada de novo Isso Muito obrigado Aí Tá vendo A gente... Né Quando a gente era criança A gente era melhor Eu sinto Pelo menos eu, né Vamos lá Vem aqui, Yoshi Tá aí o nosso grande companheiro Dinossauro Que mudou Muito nos últimos anos, né Pode ver que ele não tinha braço aqui nessa época Você já percebeu isso? Já percebeu que agora o Yoshi tem braço, né Ele não tinha braço aqui nesse aqui Já tinha percebido isso? Olha aí Vai Toma Futebol americano É esporte De gringo Tinha que ser futebol brasileiro aqui Pra ter a gente Vamos lá Pum Pum Sobe aqui Solta Caramba Você já tinha percebido isso? Que o Yoshi não tinha braço? É, rapaz Ele era tipo um avestruz, tá ligado? Mas Ele agora tem braço Ele mudou Mudaram o design Pra ele poder dar soco No Smash Bros Mudaram o design Pra ele ficar violento É isso que aconteceu Ah, tá aí Eu tô lembrando todos os segredos Eu sei que nada do meio aqui, ó É uma vida É só isso que interessa pra nós O resto é tudo moedinha Dane-se Vambora Ai, droga Não, não, não Isso Por aqui Licença Com licença Deixa eu pegar o meu amigo Isso, muito obrigado Vai Vai acabar o P-Block Merda Aê, deu certo Deu certo Conseguimos Conseguimos Vamos lá Tá vendo aí, cara? É, não tem muito mais o que eu falar Porque o jogo eu falo por si mesmo É Tria sonora maravilhosa Efeitos sonoros maravilhosos Gráficos maravilhosos Gameplay maravilhoso Não tem nada nesse jogo que você possa falar que é ruim, mano Eu não consigo pensar em um sequer aspecto do jogo que seja ruim, tá ligado? Não tem como, cara E é... É... Ser realmente é um feito, cara É um jogo que marcou história E até hoje É considerado aí Sei lá, cara Uma obra-prima Com certeza Porque... Porque tem que ser, cara Porque é Não é simplesmente da boca pra fora Não é porque foi nostalgia Tem um pouco disso Puta merda O Yoshi não vai cair, né? Ah, droga Ai, ai Que bosta Que bosta Matei o meu amigo Joga isso aqui lá Vamos aqui Que aqui dá pra entrar Entra, Mario Cara É... Estou abalado agora com a morte do Yoshi Mas é algo que faz parte O Yoshi é um... É um peão de sacrifício aqui Várias vezes no jogo, né? Então... A gente não sacrificou A gente fez cagada Antes, né? Antes de ser uma morte natural Assim, né? Que foi algo que aconteceu Do que forçar ele a se matar pela gente, né? Comemos, né? A gente não é tão malvado assim Como a gente pode ser aqui Vamos lá Passa aqui por baixo Vamos Devagarinho Pega a moedinha Vamos lá Ó, já comi as tartarugas ali Virou moedinha Agora acho que tá aqui embaixo A última moeda, né? Não? Aonde que é? Já passei por aqui, ó? Aqui tem uma estrelinha Choribola É aqui? Não? Eu não tô lembrado Onde é que tá a última moeda Ah, tá ali, ó Tô viajando Vambora Acabou Choribola, cara E é... São fases simples No começo, né? O jogo começa Bem de boinha Você vai, você vai achando Ah, Mario é coisa pra criança, né? É, é... Aí você começa a chegar Lá Depois ali do... Do quarto mundo ali Aí você começa a ver Aí você começa a ver Onde que tá Toda a criatividade E toda a... Como é que eu posso dizer? A sacanagem Que esses japoneses têm na cabeça deles E o quão incrível É esse puta Aqui sem o Yoshi É um saco Vambora Vem, dança Ó a dança Ó a dancinha Tudo muito... Muita personalidade, né, cara? Todos os personagens, assim, você... Você consegue entender É... Isso aqui é um cacto feliz Que dança É... Tipo... Ai, fiz cagada De novo Sou o rei das cagadas aqui Vambora 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 Vai, pula, mano Por que ele não tá pulando? Aê Que estranho, ele tava meio que travado Uia Quase que eu morri Morri não, né, mas... Vambora Então... É... O jogo é... É isso, né? Ih, faltou uma... Uma moedinha É isso que o jogo traz, cara Ele traz além dessa... Essa qualidade técnica, né? Pra essa época, cara É um jogo... Praticamente... É impecável, como eu falei antes Pouquíssimos bugs, assim, né? Tem até aqueles... Negócios que a galera faz Geralmente quando joga em speedrun, né? Pra tentar zerar o jogo Da... Da maneira mais rápida possível Aí tem aqueles glitz e tal Que todo jogo tem Mas... No geral, é um jogo com pouquíssimos bugs É um jogo tecnicamente muito bem feito Mas... Ele também tem todo o resto, cara Ele tem... Como eu falei A arte dele é maravilhosa Ele tem... É... Músicas espetaculares Muito bem produzidas Né? Que são icônicas Até hoje em dia A gente lembra delas aí, né? Da maioria das músicas E... Ele tem também... É... Um... Como é que é? Um gameplay refinado, né? Cara Não só na parte técnica Mas na parte criativa, né? Porque o gameplay Tecnicamente Ele é muito simples, né? Cara Você não faz lá Tanta coisa de diferente Assim aqui no... No jogo Você pula e corre É basicamente isso Que você faz aqui no Mario De vez em quando você... Tem a capinha que faz você voar Tem aí a... A florzinha que faz você jogar Né? A... O foguinho e tal Tem o Yoshi Que muda um pouco da característica do gameplay Mas no geral é pular E... E é isso É pular e correr Não tem muito mais do que você faz Aqui no jogo E mesmo assim Através dessas mecânicas Tão simples Eles conseguem produzir algo Que dá... Desafiador É desafiador você jogar aqui Algumas fases Com certeza Eu lembro que dá pra ficar aqui No cantinho nessa É... E... E também muito divertido, né? Cara O jogo não... Não deixa de ser divertido Aí Por muito tempo, né? Cara Você pode jogar Como eu falei tem... Eu não lembro quantas fases tem agora Mas Se eu não me engano São mais de 200 fases Eu posso estar enganado Mas eu acho que são mais de 200 fases E você não fica... É... Cansado Durante essas 200 fases, cara Você pode jogar Aí numa sentada só, né? E o jogo Ele não... É... Deixa de ser Extremamente divertido Extremamente empolgante E extremamente Viciante, eu diria Você sempre tá naquela mentalidade de Ah, vou passar só a próxima fase Ou quando você morre Não, vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez E você vai nisso Você vai nisso O jogo é tão simples E ele é tão engajoso Que você acaba perdendo Horas e horas E horas e horas e horas E horas ali E você nem percebe que as horas passaram Né, cara? E como eu falei Tudo isso É... Como eu já falei 200 mil vezes aqui nesse vídeo Tudo isso complementado aí Com esses visuais sensacionais Essa... Olha o que tá escrito ali Mário derrotou o que tá escrito aqui no vídeo de hoje? Mário derrotou o demente Ig Kupa É uma chupada com razão É aquela chupada com razão É aquela chupada com descrição da verdade Porque é isso que Super Mario World é É uma obra de arte fantástica E eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Trazendo só mais essa memória Talvez a gente faça mais vídeos aqui Vocês querem ver eu zerando esse jogo? Cara, seria legal, né? Seria uma boa gameplay aqui Pra trazer pro canal É... Tentando zerar o Super Mario World E alguns jogos... Outros jogos clássicos aí Deixem nos comentários, por favor Que vocês querem ver Mas é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto pra gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar os outros vídeos aqui Do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também...